Oi gente, eu tenho certeza que você nunca fez um pão tão fácil e tão gostoso como esse de hoje. A gente nem precisa sovar a massa e sabe quanto eu gastei? 2,50. Só isso gente. E ele só vai né, aqueles mínimos ingredientes que existem. Ou seja, a gente não usa quase nada de ingrediente e fica um pãozão. Além de muito lindo, muito crocante, com aquela textura super macia assim por dentro e muito gostoso. E o principal né, de tudo que a gente sempre faz aqui. É super rápido, simples e fácil de fazer. Vamos aprender? A gente vai colocar aqui nessa vasilha 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Essa farinha que eu tô usando é sem fermento. É tipo um dessas que a gente compra no supermercado. Eu já coloquei 3 xícaras, tô colocando a meia xícara que faltava. Eu tô usando dessa marca, Anitta, mas você pode usar a marca que você quiser. Aí eu vou colocar aqui 5 gramas de fermento biológico seco. Vou dar uma misturadinha aqui na farinha ó. Eu comprei assim, olha, de pacotinho né, cada pacotinho desse tem 10 gramas. É só você colocar metade. Aí eu vou colocar aqui também meia colher de sopa de sal. Vou fazer aqui um buraquinho né. E eu vou colocar aqui 350 ml de água fria. Água em temperatura ambiente. Aí aqui gente, é só a gente dar uma misturadinha assim ó. E aí já vai ficando a massa pronta. E essa massa é muito rapidinha pra gente fazer. É só misturar. E sem sovar né, melhor ainda né gente. E se você quiser usar o fermento fresco, você vai usar 15 gramas e vai dissolver no líquido da receita. Aqui olha, eu dou umas 20 mexidinhas assim e a massa já se mistura. É bem rapidinho. Olha gente que massa bonita que ficou. Agora é só a gente cobrir com paninho e deixar aqui descansando por 10 minutinhos. Já cresceu 10 minutinhos, olha. E agora eu vou molhar um pouquinho o meu dedo aqui na água. E aí eu vou fazer as dobras. Vou pegar a massa aqui. E vou virar pra dentro ó. Vou fazer 10 dobrinhas. Tá meio grudando o dedo, eu molho um pouquinho de novo. Eu cheguei aqui na metade da massa. 6 7 8 9 10 E aí a gente vai cobrir com paninho e deixar descansar por mais 10 minutinhos. E é só fazer isso mais 3 vezes. Já descansou os 10 minutinhos e agora com a mão úmida eu vou dobrar de novo. Aí é só a gente deixar coberto por mais 10 minutinhos. A massa já descansou e agora eu vou repetir as dobras de novo. É bem legal, né? Porque enquanto isso a gente pode ir fazendo outras coisas, né? Nesses intervalos que a gente dá. Aí é só a gente cobrir e deixar descansar mais 10 minutinhos. A massa já descansou. E agora é só a gente fazer as dobras mais uma vez. Prontinho. Agora é só a gente cobrir e deixar crescer bem. Você viu como foi muito mais fácil, né? Fazer essas dobras do que a gente ficar sovando. E ainda sobra tempo pra gente fazer outras coisas, né? E agora que a gente terminou todas essas dobras, é só a gente deixar crescer por uma hora. E aí, você já tá gostando aqui da receita? Já deixa um joinha aqui pra mim. E também, olha, se você tá aqui me assistindo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e faz isso agora. E ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha esse pão, porque ele é um show. E todo mundo que você conhece, seus amigos, vão amar essa gostosura. A massa já cresceu e a gente já aproveita agora pra ligar o forno. A gente já vai ligar o forno, sabe por quê? Porque como é um tipo de pão que precisa do forno bem quente, então é agora que a gente liga. E eu liguei o meu aqui a 250 graus. O meu aqui é elétrico e eu liguei só na resistência de baixo. E o seu forno aí convencional, você também liga a 250 graus. Agora a gente coloca um pouquinho de farinha aqui por cima, ó, pra gente poder tirar a massa daqui. Aí eu também vou colocar um pouco de farinha aqui na mesa. E aí é só colocar aqui, olha. Eu vou polvilhar mais farinha aqui embaixo. E aí já vou modelar o pão. Vou polvilhar um pouquinho aqui só pro dedo não grudar, né? E aí a gente dá uma viradinha aqui. Vira assim também, olha. Pra fazer um triângulo. Deixa sempre mais fino aqui. E aí, olha, é só a gente enrolar. Enrola e aperta. Enrola e aperta. Viu como essa massa é linda, gente? E aqui, pra você ver o terminando, ó. Você só vira aqui, sempre com a dobra pra baixo. E como eu quero ele redondinho, eu vou pôr as laterais bem aqui dentro. Aí se a gente ver que tá grudando um pouquinho, a gente põe mais farinha, né? Pra gente poder modelar. Eu faço assim. Coloco ele todo pra dentro. Viu que lindo? Aí a gente pega uma assadeira. Pode ser a assadeira que você tiver aí. Qualquer assadeira. Eu tô usando essa aqui de pizza. Ela tem 30 centímetros. Tô polvilhando aqui farinha de trigo. Que é pro pão não grudar. E aí já vou pôr o pão aqui. A gente pega ele assim, ó. E já põe aqui na assadeira. Gente, olha que coisa mais linda. Viu? Agora eu vou cobrir. Vai crescer por 30 minutinhos. O pão já cresceu por 30 minutinhos. E olha que coisa mais linda que ele tá. Aí a gente vai pegar uma assadeira, olha. Coloquei aqui dois panos dobrados aqui dentro. E a gente vai molhar esse pano com água fervendo. E também vai colocar o restante da água na assadeira. A gente deixa ali na assadeira mais ou menos um ou dois dedos. Pode ser qualquer tipo de assadeira que você tiver aí. Agora eu vou colocar no chão do forno. E aqui sobre o pão, a gente polvilha farinha de trigo, olha. Bem assim, gente, ó. Bem bastante. Agora com uma faquinha, né. Eu vou usar essa aqui simples, olha. De serra. Aí é só a gente fazer os cortes aqui, né. Eu vou fazer três cortes. A gente vem assim com a faquinha. Corta um pouquinho, ó. Agora eu vou levar pra assar e vou colocar na grade do meio. Já faz 20 minutinhos que o pão tá assando. E agora eu já vou tirar aquela assadeira com água do forno. E vou deixar assando mais 20 minutos. Só que agora, nesses 20 minutos restantes, eu vou abaixar pra 200 graus o nosso forno. E tem mais um detalhe. Depois desse tempo, a gente olha se ele já tá dourado. Se ele não tiver, todo mundo que tiver aí forno elétrico, liga a resistência de cima pra deixar ele bem bonito. E todo mundo que tem o forno convencional, né, é só esperar até ele ficar bem douradinho. Gente, olha só. Inacreditável, né? Ficou pronto, lindão. Nem parece que a gente que fez, ó. E agora, com uma faquinha ou uma espátula, a gente vai soltar o pão. Olha só, gente, que lindeza. Vou te mostrar por baixo também. Ó. Lindo, né? Gente, isso daqui é uma riqueza. Agora a gente deixa esfriar por 30 minutinhos e só depois parte. Eu tô pondo aqui uma vasilhinha, ó. Vou colocar assim pra ele ir esfriando. Se você tiver uma grade, é só colocar sobre a grade. Agora é só comer essa belezura, né? Eu não sei se você sabe, mas além das receitas aqui do canal, eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo um plano anual, que quando você compra, você tem direito a assistir muitas aulas variadas. De bolos, chocolates, panetones, docinhos. É bem legal. E é super fácil pra você comprar. É só você ir lá no meu site, isamaramanciocursosonline.com.br E ainda você pode comprar pelo cartão ou pelo boleto. Agora, gente, já vou cortar pra você ver por dentro. Olha a crocância desse pão. 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 Agora eu vou cortar aquela fatia, né? Pra eu comer um pedaço. Que eu não resisto, gente. Tá ouvindo a crocância? Ó. Tá vendo que beleza de pão? Olha só isso, gente. E com uma manteiguinha, né, gente? Olha isso, que beleza. E com a manteiguinha, você é obrigada a comer, né? Que olha, que maravilha de pão, gente. Que que é isso? Meu Deus do céu. Ó. De cara. Já é perfeito, gente. Não tenho nem palavras. Delícia. Maravilhoso. Ó. Olha, gente. Ele é saboroso. Sabe o que é assim? Um pão bem feito e bem gostoso? É esse daqui. Sabe o que mais? Essa casquinha aqui, além de ser crocante, ela é muito gostosa. E quando a gente come, ele tem essa maciez que é muito boa, de verdade. Gente, quando esse pão saiu do forno e quando ele sair aí na sua casa, você vai ter a mesma reação da gente aqui. Nem parece que foi a gente que fez. De tão fácil que foi fazer e de tão lindo e perfeito que ele é. Parece que a gente pagou caríssimo num pão. E você viu? Eu gastei só R$2,50. Gente, nem sei qual que é o mordo. Hum. E aí, quando você fizer esse pão, faz que nem aqui, passa um cafezinho e se delicia. Porque, olha, é o casamento perfeito esses dois, né? Hum. 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 Perfeito, gente. Muito bom. E olha, gente, sabe a verdade? É que dá até uma emoção da gente comer esse pão e saber que é a gente mesmo que fez. Faz aí, porque, olha, pão assim é tudo de bom. t corridor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.